A educação para um futuro melhor. Nós queremos a educação com igualdade. Temos esperança de que podemos ter um futuro melhor. Para isso, vamos unir as forças. A nossa meta é preservar a nossa escola para a geração seguinte, tendo uma educação de qualidade para todos. Uma escola sem bullying, uma escola com paz. Para isso, temos que ir a mais próximo, tendo a esperança de um mundo melhor, onde a igualdade é para todos, sem distinção de uma escola pública para uma escola particular. Uma educação boa hoje precisa do incentivo e da participação da família. A tecnologia educacional precisa estar conectada ao aprendizagem e deve ser utilizada para o bem, que possamos alcançar e conhecer novos caminhos. Precisamos de mais acessibilidade para uma educação de qualidade, sem julgamento, sem preconceito, preservando a cultura, valorizando o ensino e os professores, onde os alunos sintam o prazer em estudar, conscientizando sobre o meio ambiente, através de uma parceria com o bem maior. Para alcançar a escola que queremos, precisamos do desenvolvimento e do comprometimento de quem está à frente, das decisões do campo, da educação, em nosso município, em nosso estado e em nosso país. Juntos podemos fazer a diferença! Juntos podemos fazer a diferença! Juntos podemos fazer a diferença!